A respiração acompanha-nos tanto durante a vigília como durante o sono. Todos sabemos que sem comida podemos sobreviver por algum tempo, sem água, alguns dias, mas sem respirar, apenas alguns minutos. No entanto, muitas pessoas não estão cientes de quão crucial é a respiração adequada para a nossa saúde mental e física e para o nosso desempenho. A respiração é única entre as funções do nosso corpo e cérebro, pois está na fronteira entre o nosso comportamento consciente e subconsciente. A qualquer momento, podemos assumir conscientemente o controle de como respiramos, o que é uma característica notável do nosso cérebro. Ao mudar nosso padrão de respiração, podemos rapidamente influenciar o que nosso cérebro é capaz de fazer. Por exemplo, durante a inspiração, somos melhores em aprender e reter informações do que durante a expiração. A respiração também é crucial para o nosso trabalho mental e físico. A respiração não é apenas um processo necessário para a vida, mas também é uma ferramenta que podemos usar para melhorar a nossa saúde, desempenho e qualidade de vida. Com o treinamento de hoje, você aprenderá como aproveitar ao máximo esse potencial. Quando você está perto do nível do mar, o ar é bastante denso, o que significa que há muito oxigênio nele. Mas quando subimos para altitudes mais altas, o ar se torna mais rarefeito, o que significa que há menos oxigênio para respirar. É por isso que podemos ter dificuldade em respirar em altitudes elevadas. Este fenômeno é conhecido como hipóxia de altitude e pode levar a muitos sintomas desagradáveis, como tontura, náusea, perda de apetite, dores de cabeça e dificuldade em respirar. Em casos extremos, pode levar a condições graves, como edema pulmonar ou edema cerebral. No entanto, o corpo tem a capacidade de se adaptar a essas condições através de um processo chamado aclimatação. A aclimatação é a maneira como o corpo se ajusta à quantidade reduzida de oxigênio em altitudes elevadas. Como parte desse processo, o corpo começa a produzir mais glóbulos vermelhos, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio para diferentes partes do corpo. Além disso, o corpo também começa a produzir mais hemoglobina, a proteína que ajuda os glóbulos vermelhos a transportar oxigênio. Essas mudanças ajudam o corpo a lidar melhor com a menor quantidade de oxigênio disponível. No entanto, a aclimatação não é um processo instantâneo. Pode levar de alguns dias a algumas semanas, dependendo da condição física individual e da altitude em que você se encontra. Portanto, é importante dar tempo para se adaptar às novas condições antes de realizar qualquer atividade física intensa em altitudes elevadas. É importante notar que em altitudes elevadas, apesar da quantidade reduzida de oxigênio disponível, ainda precisamos manter um nível adequado de dióxido de carbono em nosso corpo. Como discutimos anteriormente, o dióxido de carbono é crucial para o processo de respiração, pois ajuda a liberar oxigênio da hemoglobina. No entanto, em altitudes elevadas, a reação natural do corpo é acelerar a respiração, o que leva à excreção de mais dióxido de carbono. Este fenômeno, conhecido como hiperventilação, pode levar a uma condição chamada hipocapnia, que é um nível muito baixo de dióxido de carbono no sangue. Para prevenir isso, o corpo introduz um mecanismo chamado respiração periódica. Este é um ciclo onde a respiração acelera e depois desacelera, permitindo manter o nível adequado de dióxido de carbono no corpo. Sabemos que nossa respiração afeta a excitabilidade do cérebro e como a hiperventilação excessiva pode afetar nossas habilidades cognitivas. Vamos nos concentrar agora no padrão de respiração ideal e como isso pode afetar nossa saúde e funções cerebrais. A primeira coisa a lembrar é que a respiração adequada deve ser feita pelo nariz. O nariz fornece uma resistência natural que nos obriga a respirar mais profundamente, permitindo-nos fornecer mais oxigênio ao nosso corpo. Acima de tudo, isolações mais longas ajudam a manter o equilíbrio adequado de dióxido de carbono em nosso sistema. Este conhecimento é essencial para manter a excitabilidade ideal do cérebro. A segunda questão-chave são as pausas entre as respirações. Embora tenhamos um centro cerebral, o Complexo Probotzenger, que controla nossa inspiração e expiração, ele não tem controle direto sobre as pausas entre as respirações. Nós, como seres conscientes, precisamos aplicar autocontrole e a habilidade de prestar atenção em nossa respiração para otimizar este aspecto de nossa respiração. Compreender e praticar o padrão de respiração correto tem um impacto poderoso em nossa capacidade de concentração, aprendizado e processamento de informações, bem como em nosso bem-estar geral e saúde. Isso também pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, que muitas vezes estão associados à respiração excessiva ou hiperventilação. A grande maioria das técnicas de respiração envolve a isolação sendo mais longa e intensa do que a inalação. Claro, algumas práticas, como a respiração in-off, envolvem inalações e isolações intensas alternadas, mas a regra aqui é que a isolação é mais longa e intensa do que a inalação. Isso lembra o princípio de funcionamento de um mecanismo de relógio que garante o funcionamento uniforme do relógio, independentemente das mudanças no ambiente. Da mesma forma, nosso sistema respiratório funciona, independentemente da intensidade da respiração, sempre visa tornar a isolação mais longa e profunda do que a inalação. Portanto, é muito importante entender este princípio, pois permite a manipulação eficaz do nosso estresse e emoções. Se aplicarmos este conhecimento na prática, podemos influenciar nosso estado emocional controlando nossa respiração. Por exemplo, se estamos estressados e queremos nos acalmar, devemos nos concentrar em alongar e aprofundar nossa isolação. Desta forma, podemos desacelerar nossa frequência cardíaca e colocar nosso corpo em um estado de relaxamento. Por outro lado, se estamos sonolentes ou nos sentindo letárgicos, devemos nos concentrar em uma inalação intensa e longa. Desta forma, aceleramos nossa frequência cardíaca, aumentamos nossa vigilância e estimulamos nosso corpo a agir. Além disso, é importante entender que não se trata apenas da duração da isolação em comparação com a inalação, mas também da força com que fazemos isso. Então, se queremos nos acalmar, devemos exalar mais longa e intensamente, e se queremos nos estimular, devemos inalar mais longa e intensamente. Em resumo, entender o princípio de que a isolação é mais longa e intensa do que a inalação nos permite manipular efetivamente nosso nível de estresse e emoções controlando nossa respiração. É por isso que técnicas de respiração, como as que discutimos hoje, são tão importantes para nossa saúde e bem-estar. A maioria de nós inala ativamente, mas exala o ar passivamente. Deixamos o ar sair de nós automaticamente, em qualquer ritmo. Isso é um erro. Para ganhar controle total sobre nossa respiração, precisamos aprender a exalar ativamente. Isso significa que precisamos ativamente relaxar o diafragma e os músculos intercostais durante a exalação. Desta forma, podemos rapidamente assumir o controle de nossa frequência cardíaca. Se você sentir que seu coração está acelerando demais, você pode usar a técnica de uma longa exalação ativa. Isso permitirá que você diminua sua frequência cardíaca. Esta técnica é particularmente útil para pessoas com forte consciência interossetiva, que podem facilmente sentir o que está acontecendo em seu corpo. Mas não é apenas o pulso que pode ser controlado pela respiração. Vamos pensar agora em algo que todos nós já experimentamos pelo menos uma vez na vida, o soluço. O soluço é o resultado de um espasmo do nervo frénico, que emana da região cervical. Normalmente, é uma experiência desagradável e às vezes até dolorosa. Mas, felizmente, ao entender o que causa o soluço, podemos aprender uma maneira simples de pará-lo. Você provavelmente já tentou várias maneiras como respirar em um saco ou beber água. Embora essas técnicas possam às vezes trazer alívio, existe uma maneira mais eficaz. Tudo o que você precisa fazer é fazer três inspirações seguidas, não importa quão curtas possam ser, e então prender a respiração por cerca de 15 a 20 segundos e expirar lentamente. Essa abordagem leva à superestimulação do nervo frénico, que posteriormente resulta em sua hiperpolarização e incapacidade de reativação por algum tempo. Outra técnica é conhecida como hiperventilação cíclica. Consiste em fazer cerca de 25 respirações rápidas e profundas pelo nariz, seguidas por uma isolação passiva ou ativa, geralmente pela boca. Este método aumenta significativamente o nível de excitação autonômica, liberando a adrenalina das glândulas adrenais e nos ajudando a lidar melhor com o estresse. Lembre-se, controlar a respiração não é apenas controlar a frequência cardíaca ou eliminar o soluço. É uma ferramenta poderosa que nos permitirá melhorar nosso bem-estar, reduzir o estresse e melhorar a qualidade geral de vida. Nosso corpo e cérebro são construídos de tal maneira que durante a inalação somos mais alertas e rápidos para responder. Durante a isolação, ao contrário, estamos em um estado mais relaxado e nossa resposta é um pouco mais lenta. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas quando consideramos situações complicadas que exigem decisões rápidas ou quando de repente vemos uma ameaça, esses milissegundos podem realmente fazer a diferença. Por exemplo, pilotos de Fórmula 1 ou pilotos de caça geralmente são treinados para inalar em situações que exigem uma reação instantânea. Este reflexo é então automaticamente acionado em situações de crise. Entender como a respiração afeta a nossa vigilância e resposta ao ambiente não é apenas uma curiosidade, mas também a chave para desenvolver habilidades que nos ajudarão a lidar melhor com o estresse, a concentração e questões emocionais. Outro aspecto a considerar é a respiração durante o sono. Pesquisas mostram que diferentes fases do sono estão associadas a diferentes padrões de respiração. Durante o sono REM, quando geralmente temos os sonhos mais intensos, nossa respiração se torna irregular e acelera, enquanto durante o sono profundo, respiramos lentamente e regularmente. Compreender os padrões de respiração durante o sono pode nos ajudar a entender melhor como nosso cérebro funciona durante as diferentes fases do sono. Além disso, a respiração regular e profunda pode nos ajudar a entrar em um estado de relaxamento, o que pode auxiliar no adormecimento. Estes são apenas alguns dos muitos modos como a respiração afeta nosso cérebro e corpo. Como você pode ver, é um tópico muito mais complexo e fascinante do que pode parecer à primeira vista. Portanto, encorajo a todos a continuar explorando este tópico e a experimentar o impacto de diferentes técnicas de respiração em diferentes aspectos de nossas vidas. Lembre-se, a menos que você esteja falando, comendo, se exercitando ou realizando outra atividade que exija uma mudança no padrão de respiração, devemos tentar respirar pelo nariz, não pela boca. Isso está relacionado ao aumento da resistência à respiração pelo nariz, sobre a qual já falamos anteriormente. Este aumento permite que os pulmões se encham mais, não menos. Além disso, a respiração pelo nariz aquece e umidifica o ar que entra em nossos pulmões, o que é mais benéfico para a saúde pulmonar do que a respiração pela boca. A respiração bucal pesada, ou simplesmente a respiração bucal, pode ser bastante prejudicial para algumas funções respiratórias dos pulmões. É importante lembrar que isso não significa que não devemos respirar fortemente pela boca durante a corrida, sprint ou exercício físico intenso. No entanto, não queremos que a respiração pela boca se torne nosso padrão constante. O melhor padrão de respiração é a respiração pelo nariz. Outro aspecto da respiração nasal que é muito benéfico é o fato de que o óxido nítrico é produzido nas passagens nasais. Este é um gás que pode causar o relaxamento dos músculos lisos, que estão associados não apenas aos vasos sanguíneos do nariz, mas também do cérebro e de todos os tecidos do nosso corpo. Portanto, a respiração nasal é ótima quando queremos aliviar a congestão nasal. Quando o nariz está congestionado, a maioria das pessoas respira pela boca. No entanto, verifica-se que a respiração nasal permite a dilatação dos vasos sanguíneos, maior fluxo sanguíneo, a expansão das passagens nasais e entrega de óxido nítrico a todos os tecidos do nosso corpo. Isso, por sua vez, permite uma melhor entrega de nutrientes e remoção de dióxido de carbono e outros resíduos dos tecidos. A respiração nasal também afeta a nossa aparência externa. Quando as pessoas respiram pela boca, observa-se um alongamento do maxilar, queda das pálpebras e mudanças na estrutura do maxilar que não são esteticamente benéficas. Felizmente, quando as pessoas começam a respirar pelo nariz, ocorrem mudanças muito benéficas, como a elevação das sobrancelhas, acentuação das maçãs do rosto, melhoria da estrutura da mandíbula e dos dentes. Obrigado pela sua atenção. Este filme é SEO financiado pela União Europeia.